Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um geladinho gourmet de morango pra você fazer e vender e ganhar muito dinheiro trabalhando em casa. Nesse vídeo vou te mostrar passo a passo 3 receitas de geladinho com morango. Um vai ser geladinho de morango com ganache, a outra vai ser geladinho de morango com geleia e o mais gostoso, geladinho de morango em pedaços. Então, sem mais demora, vamos lá pra nossa receita de hoje. Pra começar, vamos fazer a geleia de morango e pra isso eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar em uma panela, meia bandeja de morango picadinho e vou acender o fogo. Vou ficar mexendo até esse açúcar derreter. É bem rapidinho e não precisa acrescentar nada de água, porque o próprio morango vai soltar o líquido dele. Como eu falei pra vocês, olha como ele solta bastante líquido. Agora eu vou baixar o fogo, vou deixar no mínimo até dar uma cozida nesse morango. De vez em quando você dá uma mexida só pra não agarrar o açúcar. Depois de uns 8 minutos no fogo baixo, ele vai ficar assim, a nossa geleia. Já está num ponto. Agora é só reservar. E pra fazer a ganache, eu tenho aqui 100 gramas de chocolate ao leite derretido. Você pode derreter ele ou no banho-maria ou no micro-ondas. Vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. E vou misturar. A ganache vai ficar nesse ponto. É uma ganache bem molinha. Agora que a minha geleia já está pronta e a minha ganache também, eu vou reservar e vou bater a base do nosso geladinho. Pra base do geladinho, eu vou colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado. A caixinha tem 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Um litro e meio de leite integral. E muito importante, gente, não pode faltar, é a liga neutra. Pra geladinho gourmet, a gente precisa usar a liga neutra. Pra essa base, pra essa quantidade, eu vou usar uma colher de sopa de liga neutra. Tem que ser a quantidade certinha, gente. Porque se você botar demais, também pode estragar o seu geladinho. Ela é muito importante pra deixar bem cremoso o seu geladinho e evitar aqueles flocos de gelo. Mas também não pode botar muito, porque senão ele vai derreter muito fácil depois. E você encontra facilmente a liga neutra em lojas de confeitaria, lojas que vendem produtos pra sorvete e mercado atacadistas. E pode ser qualquer marca, não precisa ser essa que eu estou usando. Pode ser a que você encontre aí. E eu não estou fazendo propaganda não. Mas se alguma marca quiser me patrocinar, estamos aí. Agora eu vou bater essa base no liquidificador por uns 3 minutos. Depois de bater a base pra geladinho gourmet, eu vou ter que dar sabor a ele. E pra isso você pode usar ou sabor próprio pra fazer sorvete. Aí você vai usar o sabor que você quiser. Ou você pode usar um suquinho. Que pode ser a marca que você achar. A mais barata que tiver no mercado, sendo que de boa qualidade. Como eu vou usar toda essa base com o mesmo sabor, eu vou colocar aqui direto, ó. Um saquinho de suco. Tem 25 gramas. Que no meu caso, hoje é o suco de morango. Agora eu vou bater só mais um minutinho que é pra misturar tudo. Depois de batido vai ficar assim. Só que tem essas espuminhas aqui, ó. Essas bolhas de ar. Você vai deixar ele paradinho por uns 15 minutos pra poder diminuir essas bolhas. Tanto o pó pra sorvete quanto a liga neutra, você vai encontrar na mesma loja. E fica um do lado do outro. Gente, agora uma dica muito importante. Fica até o final do vídeo. Que no final eu vou te passar todos os detalhes. Quanto que eu gastei em cada ingrediente. E quanto geladinho me rendeu. Gente, já saiu toda a espuma. E o rendimento foi 2 litros e 250 de base. Agora eu vou dividir essa base em 3 partes. Que vão ser as 3 receitas de morango. Vai dar 750 ml pra cada parte. Gente, já dividi e deu 3 partes de 750. Vou fazer agora o geladinho gourmet de morango em pedaços. Pra essa quantidade, 750 ml de base, eu vou usar meia bandeja de morango inteiro. Aqui no liquidificador agora eu vou bater só no pulsar. Só pra ficar pedaços. Não é pra desmanchar tudo. E já está prontinho essa parte. O saquinho que eu estou usando, gente, é 24 por 6. E eu vou amarrar ele, ó, com um fitilho. Ou também pode ser com linha 10. O fitilho você pode comprar por metro. Ou esse rolo que já vem com 100 metros. E sai bem mais barato. Gente, uma dica muito importante. Você vai precisar de um copo medidor. Que você pode comprar em qualquer loja que vende produto pra casa. Costuma ser bem baratinho. 3 a 5 reais no máximo. Outra dica. Você vai precisar de um funil. Eu estou até sem funil em casa. E estou usando esse aqui que é de bico de confeitar. Outra dica bem importante. Sempre tenha um pano de prato na hora que você vai fechar o seu geladinho. Vou colocar 150 ml. E olha como fica bem cremoso, gente. E dá pra começar mesmo sem copo medidor, gente. Você pega aquele copo de casa que é mais ou menos 200 ml. E coloca um pouquinho a menos. Vou abrir o saquinho. Vou colocar o funil. E vou colocar a base do geladinho. Aqui é muito importante, gente. Pra não ficar com ar. Eu pego aqui na pontinha, ó. Ele vai ficar aberto nas duas orelhinhas, ó. Vou vir descendo com o dedo, ó. Até onde está o líquido. Aqui, ó. Ficou bem fechadinho. Tirei todo o ar. Vou rodar. Vou enrolar, ó. Olha que lindo que fica, gente. Com os pedacinhos de morango. Você vem com o fitilho. E é só amarrar. Eu dou dois nozinhos. E pra não ficar muito feio, que ficou grande, ó. A gente vem com a tesoura e dá o acabamento. E vai ficar assim, pequenininho. E pra abrir o saquinho, gente, ó. É só apertar um dedo contra o outro, ó. Abre facilmente. Gente, principalmente pra venda. Pra casa já não é legal. Mas pra venda, nada de soprar. É só fazer assim com o saquinho, que ele abre facilmente. Agora vamos começar a segunda receita, que é o geladinho de morango com ganache. E pra começar, eu vou precisar virar o saquinho ao contrário. Só a metade, gente, ó. É bem simples. Você vai levando. Uma colher pequena. Eu vou pegar um pouco de ganache. Aqui tem aquela colherzinha de café. Vou colocar e vou puxar, ó. Aí a parte que eu tinha virado, eu vou simplesmente voltar pro normal. Olha como fica. E vai ficar assim, na metade do saquinho. Agora a mesma coisa. Vou separar 150 ml. E vou preencher o saquinho. Agora eu vou fazer a terceira receita, que é o geladinho de morango com geleia. A mesma coisa, gente. Abre até a metade. Pega uma colher de café da geleia. E coloca no saquinho. Puxei. Aí vou trazer de volta aquela metade. Ó. E vou espalhar a geleia. Olha que lindo que fica. Agora eu vou pegar 150 ml da base e vou preencher o saquinho. Aperto aqui no meio. Vou descendo até chegar o líquido. Isso é pra sair todo o ar do saquinho. E vou girar. Venho com o feitilho. Dou uma, duas voltas. E aí dou dois nozinhos. Corto o excesso. E olha que lindo que fica. Como eu te prometi, agora eu vou te passar quanto eu gastei e quantos geladinhos me renderam. Mas antes eu tenho uma dica muito importante pra você. Se você quer aprender mais de 95 receitas de geladinho gomer pra trabalhar em casa e ganhar dinheiro, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando pra você na descrição do vídeo. E vamos ao preço de tudo que eu gastei. Gente, não repara porque eu anotei no papelzinho pra poder lembrar e passar certinho pra vocês. Pra essa base eu gastei 1,5 litro de leite. O litro de leite saiu pra mim 4 reais. Então o leite pra mim saiu 6 reais. Porque foram 1,5 litro. A caixinha do leite condensado eu paguei 4 reais. A caixinha de creme de leite eu paguei 2 reais. O suco que eu usei de 25 gramas do sabor morango, eu paguei 1 real. E a liga neutra, gente. Aquele potinho de 100 gramas que eu mostrei pra vocês, tá na faixa de 4 reais aquele pote. Dá pra fazer mais de 10 vezes. Então vamos calcular 40 centavos, que é mais ou menos 10 vezes. O saquinho saiu a 3 centavos pra mim, tá? Porque eu paguei 3 reais no pacote de 100. Sendo que é um saquinho de boa qualidade. O fitilho nem se conta, gente. Eu calculei 2 centavos porque ele rende muito. Você faz muito, muito com aquele que eu mostrei pra vocês. Então, a base com a embalagem saiu a 13,40 e deu pra fazer 16 unidades. Vamos arredondar pra 13,50. 13,50 dividido por 16 dá 0,84 centavos. Então cada um saiu pra mim a 0,84 centavos. Lembrando que é a base. O que você vai gastar mais, como a geleia, o morango que você vai usar pra fazer a geleia e o açúcar, você vai ver o que você consegue comprar mais barato e aí você vai acrescentar no seu preço. Aqui na minha cidade é vendido no mínimo a 3 reais o geladinho gourmet. Mas em alguns lugares vende 3, 4, tem lugar que vende até 5. Mas vai depender muito do seu público. Então no mínimo você vai vender a 3 reais. Lembrando que a ganache e a geleia você só usa um pouquinho. Então você só usa uma colherzinha de café. Por isso que eu nem coloquei no preço, mas você tem que botar pra saber exatamente o que você gastou e quanto você vai poder cobrar. E olha que maravilha que fica, gente. Olha que lindo que fica. Esse aqui é com a geleia. Esse da ganache que fica muito bonito e é muito vendido. E aquele com pedacinhos de morango. Agora eu vou levar ao congelador e já volto pra cortar um e te mostrar como ficou por dentro. O nosso geladinho já ficou pronto e agora eu vou cortar um pra você ver como ficou por dentro. Olha que lindo que ficou, gente. Agora eu vou cortar um e ele fica muito cremoso. Olha que beleza. Olha a cremosidade desse geladinho. Fica perfeito. Gente, eu vou começar uma série de receitas fácil de venda aqui no canal. E pra você não perder nenhum vídeo, é só clicar no botão abaixo pra se inscrever. Esse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo. E se você gostou, deixa o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.